Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Reacts Esquisitão, Mário aqui, rapaziada, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal do Felca que é esse aqui ó Pediu em namoro na escola, rapaziada, eu fico até meio com medo aqui porque, cara, é vídeo do Felca E já com esse negócio aqui na escola, pedindo namoro, vai vir as coisas mais malucas que tem na internet Então, eu já fico meio assim, mas eu vou trazer pra vocês, tranquilo? Lembrando pra vocês que o link original tá aqui na descrição Sabe o like? Dá aquela moral pra gente, já deixa o like agora pra você não esquecer Comenta o próximo vídeo que você quer ver aqui, principalmente, se não é inscrito do canal, se inscreve, belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro Reacts Você já foi rejeitado? Dói, né? Nossa, eu lembro de quando eu tava no colégio Era muito querido pelas meninas, eu só assim, esse tal de Felipe, ele não é muito mongoloide, não E as meninas falavam assim, ó, eu nem penso nele que me faz mal É bom deixar no esquecimento, no ostracismo Eu nem penso nele que me faz mal Puxa, eu lembro até hoje Daí eu me declarei, eu falei assim, então, eu queria falar um pouco do que eu sinto Eu falei, eu me declarei, né? Ela falou assim, credo, que nojo Ah, meu Deus! Vai dar gatilho Credo, que nojo! Sai da frente! Sai da frente, gente! Da menina! É aquela narina ali! Ai, meu Deus! Porra, só aceita ali, né? Não precisa, sei lá, não sei Todo bonitinho, segurando a florzinha Comprou um buquezinho, se arrumou todo Chegar na hora, a menina só fala assim, ah, não Pô, ela foi com vergonha Não, sai Ai, que chato, enche o saco A gente não pode ficar em paz Menino chato, nossa Tem um moleque preparando isso aí por três meses Conversando com os pais Ai, será, mãe, que vai dar certo? Puxa, eu tô tão empolgado, mãe Eu tô tão ansioso Puxa, eu tô tão empolgado Puxa, vai ser tão especial Chega na hora, a menina fala assim Nossa Nossa, a gente que é mulher não tem um dia de paz nesse mundo Puxa, o cara tá olhando pro esgoto Nossa, a foto desse moleque saiu voando O cara tá geleando, quase se for matando Tá o quê? Aí o cara, esse cara não tá preparado pra isso não Ele falou assim, toma esse buquê que eu não vou aguentar Eu vou cair Eu não vou aguentar Pega aqui e me deixa sucumbir aqui quietinho Você vai pegar a flor? Não Por quê? Porque tá suja Tá suja, eu comprei hoje Você não vai pegar? Não Acabou 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 Falou com a Jair agora Que clima de amor Que lindo, romântico Puxa, a menina fala assim Você pegou essa porcaria aí no... Do lixo E o menino ameaçando Falando assim, você não vai pegar não? Eu não, pegou essas flor velha podre aí Suja, fedendo, pingando Então você vai ver o que vai acontecer com você Puxa Isso é amor I found a love Meu amigo Tá beleza, Nando? Ele pediu pra namorar comigo Ah, meu zílio Mas eu vou nerda isso Pra onde que eu vou pegar um mostário? Um nerd da sala Pra onde que eu vou namorar com os trouxos? Caidado Ai, deu um gatilho Eita, mano Nossa Mas daí Ela só não rejeitou Ai, vai lá Nossa, eu vou ficar quieto Pô, ele já quis humilhar Coitado do bichinho Pô, esses caras aí É aquele que vira o próximo do Musk Próximo do Mark Ele volta pra casa Depois disso daí Ele não pensa coisa legal Não Quando ele deitar na cama Ele vai começar a pensar Não tiver a mente boa Formas de dominação hegemônica Fica pensando formas de implantar na ordem mundial Poxa, será que talvez Contor de natalidade Matar crianças no beijo Que é isso? Isso daí não Ele vai ficar nesse dia aí Uns 30 anos Eu sei Vocês sabem o que eu sei, né? Vocês sabem o que eu sei O melhor não saber O PM faz pedido de casamento Vixe Não, não, não Peraí Vai dar certo aqui Não é possível que vai dar errado, né? Porque tem um cara Segurando uma parada ali Que não é meio bagulho É, ela aceitou, né? Beleza Puxa, que emocionante Como o amor surpreende Uma viatura com três homens altamente armados Um mascote de derrubar helicóptero na mão Pegando uma florzinha Ah, esse eu gostei Eu fiquei feliz Será que ela aceitou por causa disso? Ai Ai, eu vou chorar, não Eu emocionei O que é isso? O que é isso? É código? Eu vou aceitar a mão Nossa, esse c**** Que é pesado O cara pensou assim Puxa, o que eu faço, né? Eu fui humilhado aqui em público Pela menina Fiquei planejando isso daqui um mês E agora, né? Qual que é o próximo passo? Hum, será que seria interessante agredi-la? Então, eu acho Que engraçado Mano Porque o cara, ele acha que a menina tem obrigação Pô, mano, assim Dá mó dó, velho Sei lá, tipo A gente não sabe da história de nenhum dos dois Nem tanto da pessoa que Que não tá aceitando Tanto da pessoa que tá fazendo o pedido Mas sei lá, pô Aquela menina, ela foi escrota Aquela menina que fez aquele moleque lá na sala Ela foi escrota Então, vamos ver daqui a 20 anos, né? Quem vai tá melhor, né? Tá qualquer coisa Ninguém é obrigado a ser nada Nossa, eu comecei a dar uma opinião aqui Nada a ver Foi mal, rapaz Nada, a rejeição é algo que machuca Mas é natural Se dois não querem, não tem conversa Aí chega um chupinho desse Trazendo um buquê Já expõe a menina Todo mundo xingando Vacilona E vai saber o que o cara fez ali com ela no off Às vezes destratou E veio corrigir com uma flor veia porra de dessa Não dá pra julgar, né? Agora, uma coisa é certa Ninguém é obrigado a nada Inclusive, acho que todo mundo tinha que terminar o namoro e morrer Pra mim seria interessante Como melhor ficar Fica pro final Se prepara Vai dizer Jovem simula prisão por tráfico Pra pedir namorada em casamento Não, pera aí Não, vamos ver O que que eu não entendo É assim É só vendo Não, é só vendo O que que é isso? Desliga o veículo Sai com as mãos na cabeça Põe as mãos na cabeça Eita diabo Agora encosta mais lá no veículo Mano, o que que é esse vídeo da de piuel Mano Os caras tão numa vieles tudo escuro Com cinco policiais Da rocam apontando uma taurus Na cabeça da menina Que namoro maldito que é esse? Com que clima que pede namoro desse jeito? Olha o cara saindo com uma arminha apontada Pra que tudo isso? Por que que... Não pede namoro em casa Uma coisa mais tranquila Tem que montar tudo isso Nossa, que beide, mano Olha esse clima de cocô Que tá no ar Que porra de vídeo que é esse que eu achei Vira pra frente, senhora Ninguém tá se divertindo Isso daí Tá todo mundo mauzão Tá todo mundo pensando assim Por quê? Que que eu tô fazendo? Não, os caras tem que interpretar também, né? Porra, imagina Os caras tão dando risada aqui Não, isso aqui é tranquilo É uma abordagem de rotina Pode ficar tranquilo Tá todo mundo mauzão Abra esse cara A pessoa é a pé Olha o carinha da menina Ela tá pensando assim Eu vou morrer Eu paro errado Eu vou morrer Se Deus quiser Tomara que eu chegue a viver em casa Eu sou muito nova pra morrer Pensando assim Ai, gente Eles estão mirando E se esbarrar O dedinho no gatilho Ele explodiu Eu já pensei várias vezes Nesse negócio Eu não vou mentir pra vocês, não Meu cérebro O senhor tá preso O senhor não é meu? Pô, que clima de cocô que tu fez aí Que clima de cocô que tu criou Ele vai soltar Ah não, mas desculpa Realmente, rapaziada Pô, sei lá Ficou meio intenso A mulher tá chorando ali Provavelmente Olha, cara Esse chupingo Tirando esse buquêzinho Do camburão da rocã Que maluco Não é possível, mano O pior é que na região aí Como a patrulha tá pegando nessa parte Nas outras regiões Tá tendo um monte de assalto Porque não tem patrulha Nas outras regiões Ai, que romântico, gente Que maravilha Que romântico O amor está no ar Como é bonito o amor, né Ele chamou 20 policiais Da rocã Pra coagir E ameaçar A menina de morte Que lindo Melhor do que bandido, né Puxa, que coisa nociva Coisa maldita Será que ela acha que ela não vai aceitar, né Uma coisa maléfica Uma coisa que faz mal Uma coisa que afeta Uma coisa que machuca Uma coisa que marca Que traumatiza Pô, nos últimos vídeos do Féu O que ele tá fazendo Esse compilado de palavras Que destrói Que dó Se eu fosse essa menina aí Eu ia fingir que não me afetou Eu ia falar assim Ai, puxa, amor Que surpresa Que coisa diferente Não tava esperando A chegar em casa e a terminar Mas tá aí, né Felicidade pro casal Chegar em casa e a terminar Eu fico pensando Será que não é mais bacana A gente trazer uns balões Preparar uma coisa bacana Com um pé Cartinhas Pétalas Assim, uma coisa mais simbólica Uma coisa simples Clichê Será mesmo que precisa botar Sete policiais da roca Pra revistar A menina poutando Uma arma Uma pistola Destravada Pra cabecinha dela Será? Precisa mesmo Fazer ela sentir o aço gelado De uma Tauro Modelo 838 Pra pedir ali namoro Será que uma coisinha mais tranquila Não é bacana também? Uma coisinha assim Mais simples Será que também não funciona? Um jantar Uma cartinha Será que não é mais interessante? Como que todo mundo aí Concordou em fazer isso, cara? Isso que não entra na minha cabeça O cara apresentando a ideia Cara, eu tô pensando Em pedir minha namorada Em casamento Daí o que que Você vai mirar uma arma Na cabeça dela E vai ameaçar Que vai atirar Assim, o cara Puxa Ela vai amar Tem coisa aí Ai Ai, cara Agora uma ideia Que eu tive agora Não sei se é loucura Ele pega Do jeito que ele tava Ali com os policiais Pega assim Combina A ideia de atirar Na perna dela Também O policial Começa a atirar Daí no que começa a atirar Vem aquela muvuca Assim, o pessoal Despera lá É tira É tira Se escondendo Daí leva eles pro hospital Chama a ambulância 192 Daí o cirurgião Começa a costurar A perna dela Puxa E fala assim Olha, infelizmente Vai ter que amputar O tiro atingiu A artéria femoral Na realidade Tu tem sorte De não ter morrido Daí aquele mix De emoções Aquela adrenalina gostosa A menina fala Puxa Então eu vou perder Minha perna Se bem que ela vai estar Com morfina Eu vou morrer Daí ele chega com um buquê Bom, não sei Assim, falando Parece de pontão Não parece não É a próxima Não parece não, fel Que eu nem pergunte Para com isso Espera de dar o like Acabou Pô, rapaziada Realmente, assim Cara, e se a mina Deu um treco ali, velho Vai saber Tem pessoas Não só mulheres Tem muitas pessoas Que não suportam Certas emoções Nada da fé O PM Tinha contando Nada da fé Você tá preso E seu marido também A mulher desmaia Pode desmaiar Não duvido de nada Rapaziada Já deu o like aqui Mano, não tem o que falar Os vídeos do Felca São simplesmente incríveis Então já faça o seguinte Terminou aqui mais um vídeo Você vai comentar aqui embaixo O que você acha do vídeo Principalmente Qual o próximo vídeo Você quer que eu traga Belezinha? E se chegou até o final Se inscreva no canal Tranquilo? Então é isso Um forte abraço Valeu e falow